Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Lãozinho Vaqueiro Galera, estou aqui no sítio e vamos fazer um conteúdo top para vocês, viu galera? Então cuida aí que eu acho que a gente vai mexer com os bichos, com os cavalos, essas coisas As fazinhas ali galera, ó, tá vendo ali? Deixa eu ver, estamos vendo Tá vendo ali uma coisa branca? Eu busquei de gaspazinho, já relinchou quando eu vi o meu copo da ração, daqui a pouco leva ela, copo da ração para docinho e gaspazinho Galera, eu coloquei aqui ração para os cavalos, mas não deu para gravar não, porque eu estava com dois baldes cheios, um pouco pesado na mão e não tinha onde eu segurar, sei lá Aqui ó, aqui como tá, precisando de um banho né, não tem esses riscos galera, foi antes da gente comprar ele, ele brigou com o cavalo, aí mordeu, arranhou um pouco ele, mas já faz uns, um ano e três meses, se não me engano, galera, se eu dar um banho nesse cavalo, meu cavalo gaspazinho, ele fica branquinho igual foi, aí ó, eu acho que a gente vai dar uma passada hoje, show, e aqui, tá um cavalo de puxar, dá um sigmo ele, o nome dele, tá bom, viu, os dois cavalos, precisando de também tirar aqui, as bochas e depois dar um banho, show Olha aí galera, um gado aqui ó, a galera ali a minha faca, aquela, 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 a a galera, se lembra desse tour? Isso é o Bajotábe? Que arma assim? Olha galera, acho que eu fiz um vídeo com ele, bem um ano atrás, que eu ia levar o leite pra ele. ai galera, minha vaca meu avô de esquerda para ir para faltam dois meses, em janeiro esse banheiro é uma senha, não sei se é mais aqui galera, quem está aqui? pazinho pavavão olha quem está aqui galera vamos para onde? não sei não cadê o canal? não pode chamar preguiça vai fazer o canal de outra coisa? não